O órgão ambiental disse que a pavimentação do acesso ao farol de Santa Marta não faz parte do processo inicial de licenciamento encaminhado pelo DINFRA. A Fátima informou que aguarda o projeto ambiental para dar seguimento ao processo. Segundo eles, o pedido ambiental era para o plano antigo, que previa o colocamento de lajotas. O DINFRA informou por meio da assessoria de imprensa que já entregou o novo documento à Fátima e que agora aguarda as licenças para começar uma nova licitação.